E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje a gente traz aqui pessoal para vocês a 89ª parte da série de Elden Ring aqui no canal. Espero que vocês estejam gostando, curtindo a nossa sequência de gameplay. Se puder deixar aquele joinha, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal, eu agradeço de coração. Vamos lá, sem mais de longa, vamos iniciar gameplay. Lembrando que eu vou deixar os cards aqui em cima para vocês, quem não assistiu a gameplay passada, não, chega lá. Avançamos bastante. E vamos embora, vamos ver o que tem de fato nessa gameplay aqui para a gente. Estamos bem avançados aqui na série de Elden Ring no canal. Gameplay de número 89. Olha o quanto a gente está evoluído aqui na série. O jogo está simplesmente fantástico, cara. Fantástico. Meu mago ali não está tão bom, não está tão forte, apesar de estar em um nível alto. Mas confesso que a dificuldade que o game traz é uma coisa absurda, cara. Quando você pensa que você está forte, você não está forte. Tem um mob, tem um chefe mais forte que você. Mas vamos lá. Vamos lá e vamos ver o que tem de fato nessa gameplay aqui para a gente. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Ah, tá. A gente tem que subir ali naquela parte ali. Deixa eu só me organizar aqui em pensamento. Ali tem um cachorrinho, não quero chamá-lo. Aqui eu acho que, se não me engano, a gente tem que subir e enfrentar um possível bode. Eu acho também, né? Deixa eu ligar a minha lanterna. Aqui tem um carinha aqui, ó. Ah, nossa galera. Vamos embora. Ah, tem uma escadinha aqui, né? Agora que eu vi. Vamos ver o que tem nessa escada aqui. Oxe, tem um item ali, cara. Eu não vim aqui na gameplay passada, cara. Livro de receitas Perfimista 2. Eu já tenho uma carambada de livros de receitas desses. Cara, é, de fato eu não tinha vindo aqui não. Vamos descer e vamos seguir. Senão vai demorar muito a gameplay aqui. A intenção é ser breve nessa gameplay. Já estamos aqui com quase quatro minutos de gameplay. Pessoal, lembrar vocês que também eu estou fazendo umas gameplay bem, na verdade gameplay não, uns vídeos bem diferentes. Melhores jogos de Playstation 4, Playstation 5, enfim. Eu vou trazer muitos outros vídeos desse tipo no canal. Não assistiu ainda? Vou deixar nos cards aqui em cima para vocês, vocês darem uma olhada lá. Vocês vão gostar. Os vídeos estão maneiros. Belezinha? Dito isso, vamos embora. Vamos seguir. Vamos lá para cá. Está batendo no nada. Vamos seguir. Essa parte aqui, se eu não me engano, é só subir mesmo. Aí lá em cima vai ter um elevador. Essa parte aqui tem uns cachorros monogeno. Está atrapado no nada. Tá atrapado no nada. tudo sob controle tem mais um cachorro ali já foi vamos embora esse cara ainda está vivo cadê ele cadê o bonito tá vendo essa parte aqui para o meu mago tá de boa, tá tranquilo eu sobrevivo bem aqui mas tem algumas partes essas partes aqui do mapa essa parte aqui do mapa aqui não acho que é para baixo essa parte aqui tá vendo aqui no cantinho eu tive que parar eu saí daqui para fazer essa parte ali porque eu não estava conseguindo prosseguir e de fato lá eles são muito mais fortes do que eu aqui dava para mim cortar um caminho né mas eu preferi para o lado mais difícil senão seria eu tá vamos embora vamos embora por aqui aqui vai ter um aqui ó o elevador aqui ó provavelmente é um boss ali eu acho vamos ver o que tem ali de fato na gameplay passada eu não subi esse elevador aqui para de fato para de fato usar as minhas armas que eu tinha né caraca essas essas estátuas o mais incrível de Eldering cara é o detalhe do jogo olha isso cara olha o detalhe dessas estátuas não é todo jogo que tem isso olha que gráfico que jogo sensacional tá como já era de se esperar né tem um boss aqui vamos ver o que tem aqui para a gente estamos aqui com quase oito minutos de gameplay pessoal se puder deixar aquele likezão ativar o sininho e se inscrever no nosso canal para dar aquela moral para dar aquela impulsionável no youtube eu agradeço de coração belezinha vamos lá vamos ver o que tem de fato aqui atrás dessa parada aqui onde que eu mais espero tem outro aqui no meu lado não mano vou morrer para quem cara que doideira hein nem sei nem sei para quem que eu morri cara não tem problema não vamos embora não é difícil não dá para dá para ver que ele é bem bem de boa eu que dei molinho mesmo vamos embora vambora 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 vamos ver já estamos aqui já vambora vambora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 29 mil de XP. Vamos ver o que tem por aqui. Eu acho que o cara aqui não tem nada. É só esse boss mesmo. E... Fique feliz por isso. É, era só isso mesmo. Eu só vou finalizar por aqui. Já cumpriu o que eu queria trazer para vocês aqui. Que era terminar essa parte desse castelo aqui. Espero que vocês tenham gostado e curtido a nossa sequência de gameplay aqui. Essa foi a gameplay de número 89 da série de Aldering aqui no canal. Mais uma vez, peço que se puder, se vocês estiverem curtindo a nossa sequência de gameplay aqui, se puder deixar aquele likezão e se inscrever no nosso canal. Daquela morata, daquela impulsionada para a gente. Eu agradeço de coração. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.